Eu vou apresentar a você agora esse fornecedor de dropship, muito bom para você iniciar com suas vendas online, te mostrar aí produtos sendo vendidos na Shopee, no Mercado Livre e as opções que você tem aqui para fazer o drop. Então é só você digitar aí, John Variedades Drop, você vai achar o site do John Variedade. É variedades como acessórios para iPhone, acessórios veiculares, adaptador, baterias para celular, cabo, câmeras, webcam e assim por diante, informática, microfone, telefonia, muitas variedades de produtos, inclusive baratos para você vender e dar um start aí, começar a ser o seu próprio patrão. Então a gente trabalha fora aí e quer ser o seu próprio patrão. Então este vídeo de hoje eu tenho certeza que vai te ajudar. Deixei alguns exemplos aqui e você vai ver as vendas desse produto aí no Mercado Livre e na Shopee. Então para você fazer o drop aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no Zap, nesse íncone do WhatsApp e você vai entrar em contato com o John Variedades, Drop Ship, John Variedades e aí você vai saber como fazer o seu cadastro, cada procedimento e isso que você tem que fazer. Tem um vídeo no canal também ensinando o drop ship, mas é muito importante que você entenda cada procedimento de cada site de drop ship. Gravou aí? Beleza? Então vamos lá. Então deixei separado uns produtos aqui para você ter aí a noção do que você pode ter em mãos para você vender. Você pode observar aqui baterias R$25, R$40, preços bons aí para você revender, preços competitivos para Shopee, Mercado Livre e também para você vender na marketplace do Facebook, na OLX, na sua loja virtual. Então vamos lá. O primeiro produto que eu separei aqui é essa câmera IP, três antenas P2P. Então é uma câmera muito usada e tem uma demanda muito grande no Mercado Livre e na Shopee. Essa câmera sendo vendida a R$164,99, 93 peças vendidas dessa câmera. Então como você pode observar tem muita saída, claro que tem muitos anúncios aí no Mercado Livre, mas é um produto que vende. Outro produto que deixei separado é essa webcam, webcam USB S410 sendo vendido aqui no John Variedade R$70,00. Encontrei aqui na Shopee vendido a R$120,00. O dropship costuma aí dar uma lucratividade de 25%, 30%, às vezes 20%, mas em torno disso aí. O interessante é que você vendendo o seu anúncio vai ranqueando e você chega a vender várias vezes da mesma peça no Mercado Livre ou na Shopee. Agora imagina você anunciando aí mais de 10 produtos, os seus anúncios gerando aquela máquina de vendas e você vendo o seu investimento cada vez mais crescendo, te dando lucro e você fazendo o seu investimento e futuramente aí você tendo o seu próprio estoque. Então você pode observar R$70,00 no John Variedade, sendo vendido na Shopee por R$120,00. Outro produto que eu separei aqui é esse adaptador veicular Car G7. R$18,00 sendo vendido no John Variedade, aqui no Mercado Livre, 7 vendidos a R$29,40. Como é um produto baratinho, você não vai ver aí sendo vendido a R$80,00, R$90,00. Claro que tem que ter um preço de mercado, mas são produtos para quem quer iniciar principalmente, tá? Você tem aí uma boa margem de lucro e você pode investir um capital baixo para você ir investindo e reinvestindo e assim você gerar aquela máquina de vendas e fazer também o seu estoque futuramente. Eu falo sempre disso aí, tá? O importante é você, no futuro, ter o seu próprio estoque. Começar a ganhar dinheiro para o dropship e depois ser um grande anunciante, um grande vendedor online que realmente aí faz a diferença. Deixei outro produto separado aqui também no John, que é o controle USB Gaming, já na categoria de games. Sendo vendido aqui a R$36,00, encontrei ele sendo vendido no Mercado Livre a R$52,90. Então tem uma margem de lucro aqui, tirando as taxas, você tem lucratividade ainda em cima de uma peça relativamente barata. Então é assim que se faz, tá? O dropship tem o seu lucro nessa margem que eu falei para você, mas dá para você ganhar aí por dia R$100,00, R$200,00, você fazendo os seus anúncios. Logicamente que você vai ter o início, vai aquecendo a sua conta no Mercado Livre, fazer as 10 primeiras vendas. Tudo isso eu ensino aí no meu treinamento também, como você começar o seu negócio no Mercado Livre, na Shopee, OLX e você engrenar, fazer girar aí uma máquina de vendas, inclusive na categoria dropship, ok? Então você pode observar a venda desse produto e finalizando aqui, eu deixei um produto aqui separado, bem baratinho, tá? Vendido aí no John Variedades, esse cabo aí de iPhone, sendo vendido aí na Shopee a R$5,50, sendo vendido a R$11,90. Tem quatro vendidos aqui, tem até mais caro um vendido, dois, mas eu sempre gosto de botar um certo volume aqui de vendas. Muitos desses produtos estão sendo anunciados agora, por isso que não tem tantos vendidos. Outros, sim, tem mais vendidos e outros estão começando a vender agora. Mas o importante é que na Shopee tem aquele cupom do frete grátis, você pode fazer kits. Eu também falo sobre kits aí no meu canal, como você pode criar kits para vender produtos, ganhar mais na margem de lucro. E aqui no John Variedades, você pode fazer aí muitas vendas. Beleza? Então como eu falei para você, o importante é você saber garibar os produtos. Você achando fornecedor de dropship, muitas vezes a pessoa fica lá amarrada a ver um produto, ver que não tem margem de lucro e desistir. Mas um site de dropship, ele tem vários produtos. Logicamente, o fornecedor, ele negocia para importar, muitas vezes nem container. E tem outros produtos que ele não consegue margem de lucro, preço. Mas outros produtos, ele consegue um preço muito bom. Então quando eu falo, garimpa esse site, esse fornecedor, lá dentro do site, porque tem produtos com preços muito bons também. Então qualquer site de fornecedor tem um grande potencial e você tem que saber trabalhar ele. Como eu falei de margem de lucro aí no Mercado Livre e Shopee, a margem é essa, 25%, 30%. Mas você ganha na venda recorrente, aquela máquina de vendas. Assim como eu falo também, explico, ensino no meu treinamento aí, que eu vou deixar abaixo desse vídeo. Inclusive, para a entrada de novos alunos, estou com um preço especial. Tenho certeza que você vai ser meu aluno e minha aluna. Para começar a vender online logo, se você quer ser seu próprio patrão, se você quer trabalhar a partir de casa, é muito importante que você tenha o conhecimento. Porque às vezes muita gente só anuncia lá, vou ver se vende, não vendi, não sei o que fazer, não dá certo. E pode ter certeza, são pequenos detalhes que os melhores vendedores fazem aí que você não sabe. Mas você pode saber agora mesmo. E como eu falei, aí eu vou deixar para você também um curso gratuito de como começar suas vendas no Mercado Livre. Tudo aqui abaixo, dá uma olhada na descrição, também tem vídeos relacionados, que eu explico coisas aí que eu tenho certeza que você ainda não viu. Sendo assim, deixa aquele like, se você gostou, inscrição no canal, para fortalecer a nossa união, nosso vínculo e para você aprender também muito mais. Sem mais, te desejo aquele grande sucesso e até mais!